Isso é bem a divalha. É impossível que você tenha sido a divalha. É impossível que você tenha sido a divalha. É impossível que você tenha sido a divalha. Só que você tenha sido a divalha. Bom, o negócio aqui dizemos apenas como ele, O negócio aqui está como os homens ou 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 os homens. O negócio aqui está como os homens ou os homens ou os homens ou os homens. o pesa que ele vai no bali nae no colapão nidia que famiê no bali na pesa que ele vai no loco ato peba zanyado ati amoe peba zanyado zoolo opo ya mwana na mwansi na miso yanzambe pesa que ele vai no bali nae zoolo opo olu olu vuala para o pricedo lado simba e pero o y y Ah! Vem, 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 vem! Não, não, não! A CIDADE NO BRASIL 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 Não é existente, aqui agência é jacra e moco, o sirvivo de José Bahila. O sirvivo de José Bahila é aluguel? Ali admeto-nos ao mundo e atraso. Portanto, no momento de confinamento, o sirvivo de justice é o seu joelho. O mbum do Moco vai comde-se cinco por, sete por, sessenta por. Tem uma distância aqui no complexo. Eu vou chez a me 1810 meu local aqui. Muita médica no rar aqui vem aqui. Banheiro J Esteja não ainda não pu finir etwas keeps saying! Como no parqueiro isso? Daquele plato que eu quero que venha em São Sinh mention de primeira vália na plação. Poder мамor ester Aproque comigo. A polícia, o serviço de jambes. Não é muito bom, mas o que você está achando. Você está em Angola, você está em Braja, você está em Banjango, você está em Matadi, você está em Bomã, você está em TINAKAS. Você está em Confiniment. Você está em Banjango, você está em Banjango. Você está em Banjango, você está em Banjango. Você está em Banjango. Shalom, shalom à vous, os enfants de Dieu. Eu sou o meu irmão, meu irmão. Eu sou o meu irmão, meu irmão, o pastor Israël. Eu sou o nome de Jesus. Eu sou precisamente em Kinshasa. Eu sou o responsável de Ophelina, Jesus e meu pai. Eu sou o meu irmão. Eu sou o meu irmão. Eu sou o 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 Ele Imé SPR. E aí, vamos lá, vamos lá. E aí, vamos lá, vamos lá. E aí, 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 vamos lá. E aí. E aí. E aí. E aí, vamos lá. E aí. 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 E aí E aí. 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 Ponto, é que vamos fazer que já usamos-nos a palavra que é esse Muito obrigado Nós vamos avirtar Que nós iremos Que nós iremos Que nós iremos Que nós iremos Pois sendo Que nós iremos Que nós iremos Que nós iremos E você vai ter aquilo que temверo paraéd défilhar. Mas... Quando você pertenecer tos friends, você vai ter whatever o salvo. Como você vai? Mas... Quando você estiver pegando dos friends, você vai ter sob techos e t sigue کرendo na terra. Você vai ter solto sexo. Quando você sai de um negócio, Não, 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 não. Não, 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 não. 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 Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não, não. 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 Não, não, não. 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 Não. Não, 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 não. 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 Não, 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 não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não, não. Não, não, não. Não, não. Não, não. Não, não.